Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de ForteVit 6G. ForteVit 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o ForteVit 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Etion Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o ForteVit 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. ForteVit 6G, a força de um polivitamínico completo. Bocó, um caica. CPF cancelado. 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 Com sucesso! Ô Jumano, vamos fazer um acordo, você paga todo o CPF cancelado a partir de hoje, Não é possível não, rapaz Bora Um jumento tão inteligente pra umas coisas, né? Venha, venha Venha Ei, Macapã Dois bandidos fizeram a família refém Dentro de uma casa E acreditem Um deles era um profeta Ei Ei Você vai morrer É o profeta que nós está dando Nós está dando Ele gritou em alto e bom som Se o bop entrar Vai morrer Ei Se o bop passar daí Vai morrer tudinho Ei Esse bicho é doido Ei, é doido? Esse bicho é doido Esse aí, tá Esse é doido Ele é normal, normal, normal Normal, normal Normal, normal Normal, assim, normal Normal, normal Normal, normal, normal Isso é normal, não Não é não, é não, não E quem estava lá? Quem? 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 O Bop Ele nos chamou? Mas sabe quem é o repórter? Quem? Sabe quem é? Quem? O Belzebu da informação Quem? O Bel Marques da morte E o trio elétrico da escraça Olha o carro de apoio Já chegou aí dentro do trio Vamos lá, bora O Bel Marques da morte E o rei O carteiro do satanás E o sedex do lucifer E o rei Olha, o PV se arrombou PV É o apelido Porque a gente não pode dizer Era o Papa Mas ninguém quer dizer não A gente não pode dizer Agora a gente não pode Ele Fiz uma live, olha O Bop entrar vai morrer Ainda bem que está gravado Para a metade da imprensa Que não gosta de polícia Sabe aquela imprensa Que adora um pozinho, né? Tem uma metade da imprensa hoje Menos da metade Vamos diminuir Vamos dar um desconto Menos da metade Que adora um pozinho Uma maconha, né? Adora uma maconhazinha Então ele odeia a polícia Então ele quer escrever contra a polícia Por que tirou? Por que foi necessário? Ele quer saber Se o policial morrer, não Aí o trabalho dele É o risco da profissão Não é assim, né? Então Está no inferno agora Tranquilizando a sociedade E a família dele também E tem aquela live dele Um pedacinho da live Tem, o Lani Ele dizendo que vai morrer todo mundo Se o Bop entrar Foi lindo Olha a live, olha Ele se sentiu no cinema No filme Olha ele aí, pronto Olha, olha Vai morrer Vai morrer Quem morreu foi ele É o colete Vai morrer, hein? Eu estou falando Se o Bop entrar aqui dentro Vai morrer Uhum Escuta, vai morrer Não, 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 c****** Hummm Para, Branco Ah, nós Vai morrer Quem morreu foi ele Senhoras e senhores Vagabundo no Brasil Primeira coisa que ele pede A imprensa Colete-se a prova de bala Quero aqui o juiz Tu já pensou Um vagabundo exigir A praia de um juiz E tem quem vá Quer dizer, tu quer o que mesmo O vagabundo? Um juiz Travam de futebol Para ele, você resolve? Apinta aí Barco Gol aí Para ele Pronto, está bom Vamos resolver Chamar o Sniper 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 Aquela luneta Aquela luneta de filme americano Aquela do Iraque Do Irã Que o cara aponta aqui Uma cruzinha O cara está do outro lado No outro lado O cara atira aqui do Brasil Olha só Tem ele na Polonésia É É Eu botei mais longe Que eu lembrei agora A balinha vai O vento E o cara, né O Sniper Ele faz toda a ferição, né Ele Velocidade do vento E o amigo do lado Tem um binóculo ali Que aquele binóculo é o cão Ele faz Meio Milímetro De meio milímetro Passou direito Agora faz Não respire Agora O cano Um segundo De milésimo De um grau e meio Para cima E o cara Peco Rapaz É lindo demais Ali está resolvido Aí o cara É do binóculo de lado, né Pode atirar E a gente espera Aquele tempinho Que a bala leva o tempo Porque está tudo calculado O vento, temperatura Meteorologia Né Tudo Na mega cena Tudo certo Outro É lindo demais O Sniper Olha Olha Eu jurava Eu jurava que era Margarete Menezes Quando passou ali É É Rapidamente, né E como seria Como seria a presença Como seria De quem? De Margarete? Uhum Tá bom Vamos ao rei Deixando E cai Cabocó CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Eu, olha Não Eu de costas Ele ainda Eu vou dar um Vá pra frente Não Peraí Pronto Então Eu vou fazer O engajamento dele E vou fazer o resto com vocês Pra ver se está certo Porque Se eu trocar de posição Ele perde Então Vem logo Vem receber logo o seu Entra na fila Da doação Vá Aqui Agora Saia 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 Quer ver Ele vai estar O fiozinho dele Bocó Vai CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Michel Não Foi 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 o Ninho Foi Meu filho Desculpa Viu Exatamente É Exatamente Não Mas faz tempo Não Peraí Você está dizendo que é mentira minha Vamos para o Vá Agora Detalhe Se o Vá provar que foi você Vai levar duas Não Tenha piedade Não é mentira minha Não Você disse Não Vamos lá Sai da frente da câmera Você sai da frente da câmera Vai Vai Não solte 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 É nesse Michel É voodoo Voodoo Como é Pronto Vamos dividir o pão Venha Você não ia levar duas Vai levar uma Mas nunca mais Vou estar em dúvida Porque nós temos a tecnologia Nós temos a tecnologia Não é verdade Diga eu recebo Voodoo Pronto E agora Como é que você quer Com engajamento Não Pode bater Mas isso que eu não Foi Foi O Vá não mente Mas foi Quer fazer sozinho meia hora Enquanto Não pode Vá Eu recebo Eu recebo Então Olhe para a câmera Os olhos bem abertos Com aquele ar de alegria Olha na câmera E diga Eu recebo Eu recebo Com alegria Diga Eu quero engajamento Diga Olha ele Em Minas Gerais Um traficante Envolvido em quase 20 assassinatos Foi morto Após reagir Em pisar no DP Olha Sim Ô rapaz Ela tomou Pronto Após reagir Em trocar tiros com a polícia Durante uma operação Machucou minha mão A morte do bandido Foi comemorada Com direito Até foguetório Boa noite Patrícia Contal de Patrícia Linda e maravilhosa Vai Deus te abençoe Ó Mostra aqui Ó a festa lá em Minas Gerais Festa Morreu um traficante Olha a alegria Ele matou Mais de 20 pessoas Aí ontem foi o dia dele Olha aí A turma É Acabou Acabou Nunca mais mata ninguém Não é Acabou-se Acabou-se CPF cancelado Garantido Já Esse já está até Contrado CPF Né